Seja bem-vindo aos roedores da sétima arte, este é o Ratoscast, o podcast oficial dos ratos de cinema e esta é a nossa quinta temporada. Eu sou o Marcelo Cipresti, aqui comigo, ele é um imigrante como Afonso, Gael e muitos de vocês, Renato Marcelo. Salve, salve, Rataria! Beleza, agora que eu fui colocada nesse patamar de mexicano, então eu preciso dizer Viva México! Bem, aqui com a gente também, ela está hiperventilando, mas se ela cair, levante-a, porque ela tem muitas coisas para dizer. Patrícia Costa. Cláusula de inclusão, hein? Olá, olá, roedores, bem-vindos a Mais Esquete. E aí? Eu fiquei esperando aí, então. E aí? Tem que ir. E aí? Que susto. Muito bem! Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube e Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo Twitter, no arroba ratosunderlinecast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast.gmail.com e contato arroba ratosdecinema.com. Você também pode mandar uma mensagem no nosso site, no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Em todos os lugares a gente vê as mensagens que vocês mandam e a gente lê depois nos castes dos filmes do mês. Não deixe de dizer o que você pensa, o que você quer ouvir. Nosso cast tem a colaboração de pecoelhotraduções.com, legendas para o seu filme, palestra, vídeo, versões, texto, principalmente tradução simultânea. Trabalho muito legal, se você precisa de uma legenda para um vídeo, se você precisa de uma tradução, se você precisa alcançar mais pessoas para o seu canal, mais um público maior que não fale só o português. Enfim, você precisa acessar esse site, pecoelhotraduções.com, sem BR. Fala que foi a galera aqui do Ratoscast que te indicou e você vai ter um trabalho de alta qualidade. E se você também quiser ajudar o Ratoscast a continuar trazendo o melhor do cinema e das séries da Netflix, você pode colaborar doando quanto você desejar. Pode ser R$2, pode ser R$5, pode ser R$10, pode ser R$1 milhão. Ai, gente, R$1 milhão era bom, hein? R$1 milhão ajuda, R$1 milhão ajuda. A gente podia arrumar um patrocinador desse com R$1 milhão, né? Pois é. Basta você acessar o nosso site, clicar em qualquer crítica, em qualquer episódio do podcast, você vai ver um link lá para você doar pelo PayPal. Se você não tem conta no PayPal, não tem problema também, você pode doar. É só mandar um e-mail para a gente no contato arroba ratosdecinema.com e aí a gente entra em contato com você, explicando como é que você pode fazer para manter o nosso podcast ativo e trazendo sempre as melhores novidades para você. Por favor, gente, R$1 milhão. Alguém? Alguém? Um milhão, um milhão. Nosso primeiro milhão, por favor. Nosso tema de hoje será a 90ª edição do Academy Awards, o famoso Oscar 2018, grande festa do cinema americano realizada no Dolby Theater em Los Angeles no último domingo, dia 4 de março. Sem confusão na entrega de melhor filme, embora este que vos fale tenha torcido para que tal acontecesse, a cerimônia do Oscar teve novidades, teve envelopes com nomes da categoria do prêmio, escrito bem grande para evitar os erros, teve menções aos movimentos de igualdade, de gênero e raça, teve discursos politizados novamente, teve celebridades invadindo sessões de cinema e principalmente, talvez a melhor coisa da noite, canhões de cachorro quente, também fizeram parte dessa festa. Eu vou querer saber dos meus queridos amigos aqui na mesa quase comigo, o que vocês acharam desta premiação do Oscar 2018, Pathy? É para já dizer a verdade assim, que eu achei chato? Já é agora para dizer que eu fiquei o tempo todo lutando para dormir de tão chato que estava? Achei um saco, gente, achei um saco, achei chato. Obviamente foi muito mais politizado, muito mais inclusivo do que outros anos, mas não deixou de ser bem previsível e bem chato. A gente fez um cast sobre política e arte, e você pedia um Oscar mais politizado. Ele foi muito mais do que das outras vezes, segundo você, e foi chato, é isso? Não. Só queria entender. Não, eu acho que ele foi mais inclusivo do que das outras vezes, mas a questão de ser politizado não quer necessariamente dizer a mesma coisa, assim, do que o que a gente discutiu no cast. Mas a sensação que eu tive é de que estava tudo muito higienizado, assim, uma sensação de que tudo foi extremamente controlado. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de politização, quando você tem manifestações coletivas e individuais, e quando você tem uma empresa ou um evento controlando manifestações políticas. Na verdade, o que eu acho que aconteceu no Oscar é que tudo foi roteirizado. A gente teve, sim, a sensação de que, olha, que legal, eles falaram disso, ah, que legal, agora isso tá aí. Mas de forma que, quando você pensa em revolução ou mudança de coisas, essa é exatamente a maneira que você não consegue fazer. Quando você tem um poder maior que está controlando a maneira como as coisas funcionam. A gente não pode ter problema esse ano. Então, vamos pegar aqui tudo que pode acontecer e vamos botar no script, que aí ninguém vai mais poder falar nada fora disso aqui. Ah, pô, não vou falar isso porque já tá lá, eles já falaram. Então, você consegue dar essa sensação de inclusão, mas, ao mesmo tempo, você tira o protagonismo de quem tá lutando por aquela luta, por aquelas questões, né? Tanto que você teve discursos de 10 segundos, porque as pessoas não tinham que falar porque tudo tava no script. Bem, Renato, você concorda? Como é que foi esse Oscar pra você? Então, eu, no geral, achei o Oscar também bem chato. Eu concordo com a Patrícia em algumas coisas e eu vou até desenvolver elas aqui pra gente poder entender os pontos que a gente concorda. Mas a parte que eu achei chata é porque eu gosto muito de assistir o Oscar e normalmente eu me programo muito e todos nós aqui trabalhamos na segunda de manhã, então é muito cansativo esse negócio de quatro horas sentados na televisão assistindo o Oscar de noite. Então, dessa vez, eu não queria cochilar, não queria perder nada, até porque, pô, vai que rola uma merda daquela do melhor filme de novo, a gente não pode perder esse tipo de coisa. Então, eu comprei um energético de dois litros, eu bebi ele todo, eu tava trincadaço. Que isso! Só que, eu acho que a questão no Enem que ela foi muito politizada. Eles tiveram medo de ser politizado, eu penso um pouquinho o contrário. Eu acho que nos anos que a gente tem essas polêmicas, a gente tem essas situações, ainda mais uma situação como essa que merece ser comentada, ela foi comentada somente nos momentos onde entravam algumas mulheres. A representatividade, em aspas, foi vista só no fato que a gente teve mais apresentadoras mulheres. Eles trouxeram atrizes vencedoras do Oscar, em pessoas acima de 50 anos, 60 anos. Então, atrizes da velha guarda pra mostrar que elas estão lá ainda, mostrar a força delas. Isso é legal, ao mesmo tempo não causa o impacto que eu acho que eles deveriam aproveitar ali pra causar. Talvez seja do roteiro, talvez seja da produção, talvez seja do próprio Jimmy Kimmel, que a gente também não pode nem reclamar. Afinal, o cara pegou as duas cerimônias mais difíceis, talvez, de se apresentar. Foi tudo muito, muito, muito xoxo. Foi tudo muito sem graça. Os momentos que tiveram no ano passado, por exemplo, que eu lembro, que a gente conversou sobre isso. Mas, pô, foi basicamente você ver um programa do Jimmy Kimmel como um formato de Oscar. Isso, isso. E foi legal, funcionou hoje, a gente até gostou no ano passado. Só que você falou, ah, pô, mas será que todo ano vai ser bom isso? Aí eu falei, pô, talvez seja, porque o programa do Jimmy Kimmel vai ao ar todo dia, milhões de anos, todo mundo gosta e tal. Só que dessa vez, ele não foi nem um pouco o Jimmy Kimmel. Se você não tinha a cara dele, faltou, por exemplo, uma figura como um Billy Crystal, como um Chris Rockson. Uma figura que talvez fosse pegar a situação, por mais pesada, por mais polêmica que seja, ele ia conseguir fazer daquilo ali uma ferramenta onde você pode tirar boas piadas e fazer, ao mesmo tempo, boas e inteligentes críticas. Pra mim, um cara que poderia ter apresentado é o Kumeu Nanjami, do Big Sick. Os dois momentos que ele teve no Oscar, tanto em vídeo quanto na vez que ele foi no palco, foram as melhores piadas. Foram as melhores piadas de longe. E ele fez piadas com a situação racial, com a situação das mulheres. Ele abordou o tema que é tido como tema polêmico e deve ser levantado nesse Oscar, em aspas, que deve ser levantado. É o grande elefante na cerimônia. E ele, com muita inteligência, ele soube fazer daquilo ali uma crítica favorável. Então, eu acho que faltou isso. Eu não acho que ele foi muito politizado, a cerimônia. Eu acho que faltou, na verdade, ser mais politizado. E a representatividade, se você preparar pra ver, até nos vencedores, não teve muita diferença dos outros anos. Mas dizer que essa aí já foi uma grande diferença, ao meu ver, eu não achei. Olha só, eu também achei que foi chato. Eu também achei que não foi nada surpreendente, em absolutamente nada. Tipo, eu não tô falando... Ah, Gary Oldman ganhou. Pô, já sabia que ele ia ganhar. Francis McDormand ganhou. Eu tinha ganhado uma porrada de prêmio também antes. Surpresa nenhuma. A dona Patrícia, por exemplo, ela publicou várias vezes lá no nosso Instagram. Fez um trabalho maravilhoso no nosso Instagram e no nosso Facebook. Quando a Francis McDormand ganhou, ela publicou assim... Não foi surpreendente, né? Algo assim, né, Patrícia? Não teve surpresa nenhuma, mas foi merecido. Mas foi merecido. Então, não é esse tipo de surpresa que eu tô falando. Eu tô falando... A festa não teve nada fora do normal, assim. O Renato falou do Oscar do ano passado. A gente fez um cast sobre o Oscar do ano passado. Se você puder escutar, vale a pena. Teve coisas muito mais interessantes daquele Oscar. Por exemplo, teve um quadro lá, que a gente falou até no nosso podcast, que os atores vinham e revelavam que o filme marcou a vida deles e como é que aquele filme mudou a vida deles e tal. Esse é o tipo de coisa que foi surpreendente quando passou do Oscar da outra vez. Dessa vez, nem isso. O que teve foram quadros, partes, foi meio repetição do que ele já tinha feito da outra vez. Aquele negócio de surpreender o público, aquele negócio de, sabe, traz a audiência pra dentro do teatro, quebra esse mundinho da celebridade. É uma ideia interessante, mas muito mal realizada. Chato foi. E são quatro horas de mesma coisa. Quatro horas daquela coisa. Puta, aí você já fica rezando pra vir os prêmios principais logo, pra acabar aquele negócio. Mas aí, rapidinho, é o que eu tava falando do dedo, tipo assim, como os caras estavam se segurando e pisando em ovos pra fazer a cerimônia inteira. Mas então, Renato, você sabe por quê? Porque era tudo tão utilizado. Ô, Renato, mas é exatamente isso que eu quero chegar. Como é que a gente chama o Oscar? Ah, é uma celebração, é uma festa, é um evento glamour, de que vai fechar o ano pro cinema e tal. Cara, quando você tem um tema tão polêmico como esse, e assim, aí anos atrás foi o racismo. É um tema que precisa ser debatido, né? Realmente, é um elefante branco como você falou. Mas pensa assim, a Patrícia dá uma festa na casa dela. A Patrícia me chamou de racista da última vez que eu encontrei com ela. Eu chego lá na festa, tá todo mundo meio tenso já. Você acha que essa festa vai ser uma celebração, uma festa, não sei o quê? Ou vai ser realmente pisar em ovos o tempo todo? Ah, pode rolar uma briga, pode ser tenso aqui, cuidado com o que você vai falar do fulano ali, entendeu? Então, é pesado, não tem jeito. Se você traz isso pra dentro da festa, e eu concordo com vocês, de uma certa forma, você tem que tratar desse assunto, isso tem que ser muito bem pensado de como vai ser feito, e não espere nada diferente. No Globo de Ouro foi a mesma coisa, o Globo de Ouro foi a coisa mais divertida do mundo? Não, não foi. Só que no Globo de Ouro, foi muito melhor do que o Oscar. No Globo de Ouro, foi muito mais divertido. botaram a boca no trombone. Eles tiveram isso. Tava todo mundo mangoaçado, cara. O Globo de Ouro, tá todo mundo doidão. A minha questão é, por que não pode ser espontâneo? Por que tem que ser esse climão? Ah, todo mundo sabe que tem essa questão. Por que o Oscar tem esse climão? Porque vira oba-oba, Paty, é exatamente isso que eu tô falando. Se vai ficar todo mundo que subir ali, vai ficar falando de racismo, igualdade pras mulheres, tudo lá. Eu acho que tem que, eu falei isso no outro cast, eu tô falando de novo. Eu acho que tem que ter um espaço pra isso sim, isso tem que ser tratado. Não pode ser o evento todo em cima disso. Não pode ser a festa inteira em cima disso. Mas você acha que se for uma coisa mais livre... É pior, é pior, não tem controle, não existe anarquia dentro de festa. Aí vai ser um negócio de seis horas, como já foi, já teve horas que foi assim, eles choraram. Você acha que se for mais livre, todo mundo vai falar sobre a mesma coisa? Eu não acho. Eu não acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu acho que o que acontece é que, quando ninguém pode falar, fica esse medo, ai meu Deus, vou falar e vou passar vergonha aí, aí fica essa coisa horrorosa que foi. de você tentar controlar uma situação que é incontrolável, fica chato, porque fica nitidamente uma coisa forçada. Eu acho que não é nem oito, nem oitenta. Não pode ser nenhum jeito, nem outro. Você tem que encontrar uma fórmula, que o Oscar ainda não... Ele tá tentando aprender. Eles começaram ontem, né? Tem só 90 anos. É. Mas olha só, Renato, eu tô passando por uma mudança muito grande agora. A Eva Duvernay, não é esse o nome da diretora? É, do Ringo Times. Eva Duvernay, ela falou uma coisa num vídeo, nesse vídeo até que você tá falando desse comediante aí, que ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, a gente tá vivendo uma época de uma transformação muito grande. As pessoas vão olhar daqui a 10 anos pra trás e vão ver esse momento. É um momento de transição. Um momento de transição é chato, é complicado. Até eles chegarem num meio termo, que é o que a gente tá falando aqui, eu acho que cada um vai ver a festa de um jeito também. A Patrícia viu de um jeito, você viu de outro, eu vi de outro. Talvez não seja ano que vem. Sabe qual foi o momento que eu cheguei e falei, agora vai? É válido essa tentativa, não é? É válido. Ah, sem dúvida. Mas a festa vai ser prejudicada. Essa tentativa é muito mais louvável do que você ficar fazendo sempre a mesma coisa e só pra não ter esse trabalho de... Mas o negócio é que até você analisando ele como cerimônia, como entretenimento, que é o que ele é, a gente tava até conversando mesmo, que bem ou mal, ele é uma cerimônia pra premiar o cinema e tudo mais, mas ele é um programa de TV de quatro horas de duração, que o público, amante ou não de cinema do mundo inteiro, fica acentuado lá pra assistir. Então, bem ou mal, ele tem que ser divertido. Você tem que ter um interesse em ficar lá além de ter quem vai ganhar os prêmios. E esse não teve isso, cara, não teve um momento desse Oscar que eu achei memorável. Teve uma hora que eu falei assim, puta, agora tem potencial. Eu falei, agora vai dar merda. Quando eles entraram naquela sala de cinema, os malucos com a pistola de cachorro quente, eu falei, eles vão acertar alguém, vai ser inusitado, vai dar merda. Ali tem potencial pra dar merda, e vai ficar legal. Não deu. Olha, eu não me surpreendo nem se aquelas pessoas já soubessem que eles iam entrar ali. Foi muito controlado. De repente, as pessoas já levantam tirando fora e tal. Mas foi tudo muito controlado. Deixa eu só, o Renato falou um pouco do time Kimmel. Eu, 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 vou isentar. Não, é culpa do roteiro. Eu acho até que ele tava bem, ele tava bem. Eu acho que a culpa é de tudo, da produção de maneira geral. Que depois do que aconteceu no passado, era um ano em que definitivamente nada podia dar errado. A maior tentativa deles esse ano foi controlar tudo pra que nada desse errado. Eu acho que ele, nesse ponto, é um cara que funciona. Eu acho que funcionou dentro do que, pelo meu entendimento do que aconteceu durante o espetáculo inteiro, eu acho que ele deu conta de fazer o que era esperado dele. Teve alguns momentos legais, umas piadas boas, mas nada que... Nada memorável. Nada memorável, nada que fugisse ao controle, nada que... Ele deu conta, mas assim como ano passado, foi uma aposta segura. Muito bem. A Patrícia fez um trabalho, como eu falei, maravilhoso de postagem, né, Paty? Ao vivo, no Instagram, no Facebook. Se você não viu, procura lá. Foi muito legal. Algumas pessoas comentaram, né, nos posts que a Paty publicou e eu queria trazer isso um pouco também, outras opiniões pro nosso debate. Eu vou começar com o pessoal que faz o Ratoscast com a gente. Maguinho, Maguinho, deixou uma mensagem, ele disse o seguinte, mas gente, eu penso assim, é uma cerimônia, não é festa, muito menos chopada. O que vocês querem? Teve homenagens, discursos, que já são esperados, números musicais, um apresentador bem ok, um cenário deslumbrante. Essa foi a opinião do Maguinho, ou seja, já esperava alguma coisa chata. O Rafaelo disse, Pessoas lindas, eu achei essa cerimônia do Oscar mais chata que me recordo. Boring do início ao fim, tá chato, que nem comemoração de gol aqui no Brasil. É só obrigado, meu Deus, e dancinha de mongol. Muito ator vegano que faz crossfit. Saudade da época em que o cara ganhava o Oscar e acendia um malboro na coxia. Caralho, o Rafaelo é tipo o Gil Broder do Ratos. O Rafaelo é muito ótimo. Agora, dos nossos ouvintes, o Rafael Soares falou o seguinte, eu até entenderia se fosse uma coisa 100% idealista, mas o Oscar não é. Nunca foi, nunca será idealista. Se fizessem algum programa a respeito, pode me citar o quanto estou achando nojento essa bizarrice. Tá aqui você, Rafaelo, a gente tá citando você. E ele completou dizendo, e eles não entendem porque a cada ano a audiência cai. O Léo Tupper disse o seguinte, tirando o filme estrangeiro, o resto foi bastante previsível, mas chato sempre é. Sempre com aquelas piadas cretinas, bem coisa de americano. E ele falou que eu pareço o Jimmy Kimmel. Ele falou que eu... A Luciana VSS, ela falou, caraca, não creio que o Aquaman levou. Tá vendo, não sou o único que bota apelido no filme do Deltor. Eu ri muito quando eu vi esse comentário, cara. Aí ela disse também o seguinte, mas me consolo pela Francis e pelo Gary. Ela trata os atores pelo primeiro nome, eu acho isso legal. Pra quem eu tava torcendo muito como atriz e ator. Ainda tive uma ponta de esperança de terem trocado os papéis. Eu também, Luciana, ia ser lindo, mas enfim, não aconteceu. A Joana Costa, eu vou ler como ela escreveu, tá gente? Eu tava torcendo pro Toro Ferdinando, que é muito legal. E me fez pensar sobre a pessoa não poder ser quem ela quer ser. Viva é muito bom também. Eu e minha mãe choramos pra caramba. Deixa eu falar. Paty, a sua filha fala desse jeito? Não, eu ia falar isso. Minha filha, eu vi você imitando ela desse jeito, ela ia ficar puta. Cara, ela tem nove anos, mas ela não tem tipo três. Você sabe como é que as crianças falam Eu não tenho noção de criança. Você não tem noção de como funciona a cabeça de uma criança hoje em dia? Pelo jeito não. Você acha que ela vai falar assim? Porque eu tô entendo. Ela é criança. Ela é criança. Se você vai falar assim com ela, ela vai te dar três tapas sem intervalo na cara só pra te parar com o seu maluco. E filha da Patrícia, então, ainda vai dizer que eu tô sendo machista. Só pra te parar com o seu maluco. Exatamente. Tá sendo machista. Tá sendo preconceituoso com as crianças. Com certeza. Então, pelo jeito, a maioria do nosso público achou chato também, mas eu queria perguntar pra vocês se teve algum momento na festa que vocês diriam que foi um momento alto? Teve algum momento que vocês diriam que foi o momento mais legal desse Oscar, Renatão? Cara, eu juro que eu tô tentando lembrar aqui e não teve nada. Como eu falei, não teve nada memorável. Eu não vou lembrar de nada. Pra não dizer até, eu acho que nem os discursos dos vencedores eu achei isso tudo. Eu não sei se tava todo mundo na noia de ganhar o Jet Ski, então tava todo mundo meio não focado. Isso não foi ruim. Eu vou te falar que isso foi uma parada que na minha cabeça funcionou. Que toda vez que alguém falava assim, mas a conclusão foi uma merda. Eu achava engraçado. A conclusão na hora que eles foram entregar, ver quem ganhou, o cara virou uma zona. O Teotoro falou duas horas, aí cortaram o produtor, aí de repente entra o Jimmy Kim, aí de repente entra o maluco montado no Jet Ski com a Helen Mirren. Tipo, caralho, muita informação. Eu achei isso. Isso é muito engraçado a Helen Mirren encarando o Jet Ski. Mas eu acho que foi tipo encarando tudo certo. Acaba logo, acaba logo. Só pegar esse gancho do Renato. Dos discursos, tiveram dois discursos que eu achei bem legais. O Gary Oldman agradeceu a mãe. Foi um momento emotivo, mas aí ele quebrou a emoção, né? Bem do jeito o Gary Oldman, que deve ser um cara muito gente boa. Eu já vi algumas entrevistas do Gary Oldman. Ele é o oposto dos personagens que ele faz. Ele disse, mãe, pode botar a chaleira aí para esquentar que eu estou levando o Oscar. Eu achei legal essa. Achei genial. Achei muito divertido também. O Sam Rockwell, quando ganhou, logo no início da cerimônia, ele quicando ali, quer dizer, eu senti que ele queria, ele já meio que sabia que ele ia ganhar, mas ele queria dizer tanta coisa em tão pouco tempo. Ele realmente queria ser rápido e eu acho que ele se embolou e foi tão natural. Ele falou assim, eu quero agradecer todos que trabalharam no Três Anúncios, todos que já olharam para um anúncio e essa foi tão rápida. Mas aí, ele é um cara engraçado. Ele é, cara. Ele tem umas tiradas dessas. Pois é. E você vê que foi espontâneo, sabe? Ele está lendo, parece que ele está lendo aquilo, mas não é. Foi da cabeça dele mesmo. Então, teve alguns discursos que foram mais divertidos, sem dúvida. Paty, qual foi o momento alto para você? Foi a Daniela Vega. Eu nem sabia que ela ia participar da apresentação da cerimônia. Então, quando eu vi que ela estava lá apresentando o prêmio, foi muito interessante para mim. Eu fiquei muito feliz. É daqueles momentos que a gente fala, em termos de ser politicamente correto, de ser político, mas que são coisas que realmente nesse ponto são marcantes e importantes. Então, a presença da Daniela Vega como a primeira mulher trans a apresentar um prêmio, a estar no palco do Oscar, a ganhar, o filme que ela estava a ganhar, e mais, a Frances McDormand. Ela é maluca. Eu acho que ela é completamente desequilibrada. Eu fiquei com muito medo daquela risada dela. Eu achei meio inesquecível para o mal. Eu fiquei meio aterrorizada com aquela risada dela, mas achei bem interessante a proposta dela de discurso. Eu acho que de tudo é o que eu mais vou lembrar. Só para completar aqui, Uma Mulher Fantástica foi o primeiro filme estrelado por uma transexual que levou o Oscar. Ele é chileno, ganhou o melhor filme estrangeiro. O primeiro Oscar chileno também, ainda tem isso. Gente, esse filme é incrível. Foi merecido? Merecido. Foi merecido. Não era tão simples. Eu acho Loveless melhor. Eu acho Loveless melhor e eu achava que o Loveless ia ganhar, mas eu não fiquei nem um pouco disso. Eu até comemorei na hora porque o filme é incrível. Mas eu fiquei muito feliz. Estou muito interessado em ver esse filme. Ele já passou aqui no Brasil. A gente vai falar de alguns dos filmes especificamente, dos prêmios, mas antes só eu vou falar alguns highlights da noite e eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Por exemplo, James Ivory. James Ivory ganhou um Oscar com toda a sua bagagem, toda a sua história, ganhou um Oscar com 89 anos de idade. 89 anos. Pelo Me Chame e pelo Seu Nome. Emocionou, né? O velhinho subindo lá e agradecendo aos parceiros que ele teve na vida também. Isso foi muito legal. Concordo. Foi muito legal mesmo. Jordan Peele foi o primeiro negro a ganhar um Oscar de roteiro original pelo Corra. Eu achei um pouco forçado, tá? Eu acho que o Corra era o que menos merecia um Oscar de roteiro original, apesar de ser um roteiro extremamente original. Mas entre os concorrentes ali, eu... Corra ou a forma da água? Não, eu não vi a forma da água e ainda não posso falar. Mas... Agora tá assim. Agora tá assim. Agora tá tudo. Cara o mundo. Mas a forma da água é provavelmente dentro de tudo que copiou. É, a forma do plágio de tudo que copiou. É, enfim. Mas, Renatão, você ficou feliz com o Jordan Peele? Fiquei, cara. E pra mim foi uma das surpresas. Eu até comentei antes com vocês. Essa categoria era a mais difícil pra mim. Qualquer um ali eu ficaria feliz. Assim, de verdade. Mas a minha torcida era clara que era pra Lady Bird, pra Greta Goering. Eu tava muito, muito, muito na torcida pra esse filme. E era onde eu achava que o filme ia levar alguma coisa. Eu achava que o Lady Bird ia levar pelo menos esse Oscar. Até porque é uma questão que a gente já tinha conversado aqui. eu não gosto de levantar essas questões pra defender um prêmio porque eu acho que a gente merece a qualidade do filme. Ainda mais o Lady Bird que é o meu filme favorito desses todos foram desindicados. Mas, é... Eu achei que ela iria ganhar até por ser uma mulher num Oscar de representatividade feminina. Essas coisas todas. Então, eu falei, pô, esse aí vai ser o Oscar do Lady Bird. E acabou que não foi. Foi do Jordan Peele pelo Corra. O que, na hora, eu também fiquei super feliz porque eu gosto muito do trabalho dele. mesmo antes do Corra ver todos os louros que ele tá colhendo com o primeiro trabalho dele como diretor e como roteirista pra mim só dá alegria por um cara que acompanha ele há bastante tempo e é fã dele há bastante tempo. Pois é, mas foi um momento emocionante, sem dúvida nenhuma. Não estava torcendo pra ele. Não acho que foi justo, mas foi emocionante. Me parece que o Oscar de roteiro, tanto original quanto adaptado, virou uma coisa meio que um prêmio de consolação, né? Consolação. Foi o único prêmio que os dois filmes ganharam. Tanto o Me Chame pelo Seu Nome no bolão, quando eu estava escrevendo as coisas pra postar e tudo mais, eu inclusive botei o Call Me By Your Name não só pelo... por gostar do roteiro do filme, mas porque eu achei que seria tipo o Oscar do Call Me By Your Name. Certo. Se ele vai ganhar algum, ele vai ganhar ali. Acabou que foi. Foi o que foi. Assim como eu achei que seria do Lady Bird, mas acabou que não foi. Acabou que foi o Oscar do Corra. Olha, o momento onde eu mais comemorei no Oscar e foi o momento que eu realmente levantei do sofá e aplaudi, fiquei em pé, me desmaguinho, foi um dos momentos altos da noite pra mim, o diretor de fotografia, o Roger Deakins, 68 anos. É, eu queria falar isso. Finalmente saiu da fila. Mas isso foi uma correção histórica, né, de um equívoco que não é possível que ele demorou esse tempo todo pra ganhar. Finalmente saiu da fila, 14 indicações e só agora ele ganhou. Eu acho, eu desculpa, Paty, eu discordo de você, não foi um prêmio pelo conjunto da obra porque todos nós concordamos. Não, não acho que foi merecido. Não, não tem como. Todos nós concordamos. Não, eu acho que foi merecido, mas eu acho que... Não, mas não foi isso que foi merecido, mas que é absurdo que ele só ganhou agora. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas assim, Blade Runner foi pra mim disparado uma das melhores fotografias que eu vi esse ano. Eu lembro que a gente viu quando vi o trailer a primeira vez, o teaser, todo mundo comentava meu Deus, que fotografia é essa? Que imagens são essas? Parece um quadro. A gente chegou a falar isso no cast, né? Todas as imagens do filme parecem um quadro. Então assim, justíssimo, justíssimo. Você não achou, Paty? Achei. E era a minha torcida, assim. Eu... Na verdade, assim, é um filme que pra mim ele poderia estar em muito mais categorias do que tava. Então, mas ter levado essas que ele levou pra mim foi super justo, assim. Foi meio... Lavou a alma de saber que pelo menos nisso foi reconhecido, assim. O momento curioso dessa noite, eu acho que ficou pro Kobe Bryant, jogador de basquete, né? Gente, jogador. Levou o Oscar. Quem sabia? Todo mundo sabia disso? Eu sabia, eu sabia. E ele levou o Oscar de curta pelo Dear Basketball. Ele é roteirista e ele é narrador do filme que, aliás, eu tô curiosíssimo de ver. Você gostou, Renatão, do Kobe Bryant com o Oscar? Gostei, cara. E eu vi o curta, o curta é bem legal. Eu não vi os outros, então eu não vou dizer tipo, ah, merecida. Mas foi um bom curta e é legal, né, cara? De vez em quando esses caras tentam aí e o Kobe Bryant ganhou até um Oscar. Então, chupa Shaquille Lurio. É, pois é. E, bom, um momento que eu sempre acho muito especial que é o Immemorial. Dessa vez foi o Ed Vedder novamente, né? Ele virou... O Ed Vedder virou meio que cantor oficial do Immemorial. Do Immemorial. É o segundo ano. Mas ele canta com tanta emoção, cara. Eu acho tão bonito. Ele tem um jeito de cantar, assim, que é foda, cara. Você fica até emocionado mesmo, assim. Ele, pô... Sem dúvida. A boquinha até treme porque ele começa a cantar, cara. Ele dá essa pedrinha na boquinha. Ele cantou uma música chamada Room at the Top que é do Tom Petty. O Memória desse ano foi uma gafe absurda. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas... Não. Teve vários nomes que não participaram do Memória. Quem estava lá, eu acho que vale a gente mencionar, John D, Avildsen, que é o diretor do Karate Kid, né? E alguns filmes de esporte, rock. Um é dele. Chuck Berry apareceu. Harry Dean Stanton. Johan Johansson, que morreu subitamente. Excelente compositor. Gente, e eu nem sabia. Cara, compositor do Arrival, né? Da Chegada. Uma música extraordinária. Eu adoro, cara. Eu nem sabia que ele tinha morrido. Que merda. O pai do Kevin McAllister, eu esqueci o nome dele agora, morreu também, eu nem sabia. Também morreu. Jonathan Damme, diretor. Diretor morreu, tinha morrido no início do ano. Martin Landau, vencedor do Oscar. Roger Moore, Sun Shepard, Jean Morreau, e o vídeo encerrou com o Jerry Lewis. Mas, algumas pessoas ficaram de fora. Powers Booth ficou de fora. Bill Paxton, a gente chegou a mencionar ele. Caralho, Bill Paxton ficou de fora. No ano passado, mas ele não entrou. Bill Paxton ficou de fora. E a gente achou que ele fosse entrar esse ano e não entrou. Pois é, pois é. O Miguel Ferrer, que é um ator do Robocop, né? Ele é o Bob Morton no Robocop, faleceu, fez várias séries de televisão também, faleceu. Adam West, faleceu também, não esteve no In Memoriam. O cara que foi o Batman dos anos 70. E o Tobe Hopper, que foi o diretor do Poltergeist e do Massacre da Serra Elétrica, também ficou de fora. E muita gente cobrou isso nas redes sociais e tal. Kevin Spacey também ficou de fora, né? O Adam West foi um dos mais comentados, assim. Sim. O que vocês... Vocês gostaram desse momento do In Memoriam? Ah, adoro ver gente morta. Ah, mas eu acho que é um momento válido, assim. É um momento bacana de você fazer uma referência a quem já não tá mais ali, mas eu acho foda... Sem dúvida, mas o problema é que todo ano eles dão uma cagada, né, cara? Todo ano. Todo ano. Todo ano eles cagam, cara, botam gente lá que tá viva. Falando em discursos legais, eu acho que o meu último highlight aqui, Alison Janney, quando ganhou... Aliás, deslumbrante Alison Janney no vestido vermelho. Eu não sou de falar da moda, do red carpet. Não sou, não vejo o red carpet, não sou de falar dessa época, mas tem dois comentários que eu quero fazer. Alison Janney estava deslumbrante no vestido vermelho, tá? Maravilhosa. E fez um discurso muito interessante. Ela agradeceu a todo mundo, ao diretor, aos atores, ao roteirista e ao papagaio também. Eu achei interessante. Gente, achei muito legal o papagaio. Foi tudo eu. Adorei quando ela começou. Foi tudo eu. Nicole Kidman entregou também um prêmio. Cara, a Nicole Kidman tava com um laço azul gigante na frente. Não sabia se ela era um bolo. Parecia um bem casado, assim, só que esticado. Tava muito estranho, Nicole Kidman. Não sei o que aconteceu, cara. Cara, já que a gente tá no momento Fashion Police, eu achei que a Emma Stone tava muito bem vestida. A Dani me deu um esporro porque ela falou que Oscar, o traje padrão é o vestido, mas eu achei que ela tava muito elegante. Sim. Ah, eu achei muito legal que ela não tava de vestido. É, eu também lixei. É muito legal que ela tava com aquela calça. Nesse momento de lembrança dos Highlights também, teve a Rita Moreno, né, que eu acho que foi uma participação muito legal. E ela tava com o mesmo vestido que ela usou em 1962. Isso, verdade. Na Kombi, né? Isso foi bacana. Acho que deram uma repaginada, ele tava um pouco diferente, assim, mas era o mesmo vestido. Muito bem. Agora a gente vai entrar um pouco, então, nos filmes, nos prêmios e tal e tudo. Vamos repassar alguns prêmios que tiveram na noite. Eu queria que vocês comentassem se vocês acham que foi merecido ou não, ou se vocês tinham uma torcida pra outro filme e que filme vocês acham que mereciam caso esse não tivesse vencido. A gente falou do Korra, que ganhou o roteiro original, foi o único Oscar do Korra. O Michele Pelo Seu Nome também foi o único Oscar dele. Outros filmes que ganharam apenas um Oscar foi o Trama Fantasma, que ganhou o Figurino, e o Eutônia só ganhou o Atriz Coadjuvante. Pathy, você acha que a Alison Janney é a melhor Atriz Coadjuvante? É o que a gente fala sempre, eu acho, dos indicados a melhor ator e melhor atriz. Dificilmente tem alguém que não merece estar ali, mas ela está incrível demais. Eu acho que ela se destacou de um jeito que realmente, pra mim, ela mereceu muito ganhar. O personagem dela, a maneira como ela construiu, era ela aparecer em cena e tudo mudava no filme pra mim. A presença dela tinha uma energia, uma força dentro do filme que foi inigualável com as outras atuações, eu acho. Ô, Renatão, e você? Você estava torcendo pra Alison Janney também? Não, honestamente não. Eu achei que ela está fantástica, mas eu acho que ela tem muita coisa pra acrescentar naquela personagem dela. O personagem dela tem muito... Todos os personagens do Eutônia, são do Eutônia, né, no caso? Todos os personagens do Eutônia são muito caricatos. Então, dá pro ator trazer mais esses elementos todos. Exato. Então, dá pra eles se destacarem um pouco mais. Eu acho que é mais fácil pra ela poder incluir essas coisas e tudo mais, dar um complemento. Ainda que isso não tire a qualidade da atuação dela, que foi fantástico, mas atrizes como a Lauren Metcalf do Lady Bird tem coisas mais simples pra trabalhar e tá excelente. Não desmereço a Alison Janney e ainda acho que era previsível a vitória dela. O que não faz ser ruim, né? Ser previsível não quer dizer que é ruim. Porque, às vezes, por exemplo, o melhor ator, todo mundo tá achando que Gary Oldman ia ganhar. Aí, de última hora, vai lá e ganha o Denzel Washington pelo Roman J. Israel, que nem é um filme tão bom assim, com uma atuação nem tão incrível dele. Mas o Denzel, eu acho que ele era o grande azarão nesse caso. Eu acho, sim, ruim. Eu acho, sim, ruim quando já é o que a gente tá esperando. Eu acho que o legal do Oscar, eu acho que isso foi um diferencial esse ano, é que sempre pode não ser aquilo. É, mas é que tá, a gente tá votando na quem tem, ele é o favorito. De que o favorito não ganhe, né? Na verdade, o Oscar é o grande prêmio. E ele tá ganhando porque ele é muito bom. O cara merece, entendeu? Aí vai dar pra um cara que não merece? Eu entendo o que você falou, eu concordo, mas até um certo ponto. Não é possível que todos os prêmios, não tinha ninguém como você falou. Eu não concordo com o que você falou. Não, tanto que eu falei que a Alison Jane eu não votaria nela, mas era esperado. Mas eu não concordo com a justificativa que você deu pra não concordar, assim. Eu acho que pelo menos no caso, o risco é muito maior de você perder a mão quando você trabalha com esses personagens tão caricatos. Eu acho que você tem um risco muito grande e eu acho que você encontrar o tom perfeito pra aquele personagem, eu acho que é talvez um pouco, pra mim parece um pouco mais difícil do que quando é um personagem mais normal. mais tradicional, digamos assim. Sim, por mais que tenha mais risco, mas você tem mais o que fazer. Olha, eu acho que ela merecia, eu acho que ela merece porque eu não acho o Craig Gillespie um bom diretor. Assim como eu não acho, por exemplo, a Margot Robbie, ela tá bem no filme, mas eu não acho que ela é a melhor atriz do ano, mas nem de perto, assim. Se ela tivesse feito todos aqueles malabarismos que ela faz lá e não fosse a computação gráfica, ela ganhava o Oscar. Por muito menos a Emma Stone ganhou ano passado. Agora, não é ela. São três patinadoras diferentes. Então, no caso da Alison Janney, por ter um diretor mais fraco por trás, eu até acho que ela merece, sinceramente. Agora, a categoria de ator coadjuvante, eu acho que tava bem equilibrada, apesar do Sam Rockwell ser o grande favorito. Renatão, o que você acha? Foi merecido? Era a minha torcida porque eu gosto dele e a situação dele é fantástica, mas se o Woody Harrelson ou o William Dafoe, que tá maravilhoso, eu ainda acho que o Projeto Flórida foi um dos grandes desnobados, porque eu encaixaria o filme em outras indicações ali. A minha torcida era pro William Dafoe, na verdade, mas eu acho que o Sam Rockwell foi merecido também. Eu acho, como você falou, era uma das categorias que tava mais, o páreo tava mais difícil, assim, eu acho que todos eles estavam bem, mas eu ainda tava torcendo mais pro William Dafoe, eu tava esperando que a surpresa fosse que o William Dafoe fosse ganhar. Acho que esse foi o ano que teve bons documentários também, eu vi o documentário que ganhou, foi o Ícaro, eu cheguei a falar dele no cast do Filmes do Mês de Novembro, se eu não me engano. Eu vi porque você me indicou, na verdade. Eu assisti porque você quando assistiu, você me indicou. Gostou da vitória do Ícaro? Gostei muito. Gostei. Esse filme tá disponível na Netflix, ele entrou em cartaz pela Netflix, mais um prêmio pra Netflix, aliás. Então, vale a pena, um filme sobre doping, Olimpíadas, muito interessante. Queria falar um pouco do... Eu falei do drama Fantasma que ganhou o figurino, acho que não tinha concorrente nesse caso, né? O filme é sobre isso e os figurinos são deslumbrantes, é um personagem a parte do filme. Eu queria falar um pouco dos prêmios técnicos. O filme que, obviamente, arrecadou a maioria dos prêmios técnicos foi Dunkirk, que é o filme de guerra do ano. Ano passado também foi um filme de guerra, foi o filme do Mel Gibson que ganhou, né? Até o Último Homem ganhou os prêmios técnicos. Esse ano, Dunkirk ganhou a edição, mixagem de som e edição de som. Eu achei extremamente merecido. O que você achou, Renatão? Também, cara, também. A edição é porque tem alguns outros filmes ali que eu gosto. O Baby Driver era a minha torcida, eu confesso. É, o meu também, cara. Mas eu não fiquei triste, não. Eu não fiquei surpreso o Baby Driver perder. Eu acho que eu ficaria surpreso se ele ganhasse. Mas era a minha torcida pra ele, mas eu não desmereço. É porque a gente não acha o Dunkirk, pelo menos assim, eu sei que você gosta muito. Eu não acho o Dunkirk isso tudo. Mas eu não vou tirar os méritos técnicos do Dunkirk que é impecável. Até porque o Nolan só se cerca do melhor pra trabalhar com ele. Mas eu fiquei surpreso do Hans Zimmer perder. Eu não acho a trilha do Hans Zimmer a melhor trilha do Hans Zimmer. Mas ele perdeu pro Alexandre Desplat, da Forma da Água, trilha sonora. Sinceramente, eu fiquei surpreso. Não, eu achava que ele era o favorito. A trilha sonora da Forma da Água é muito bom. É muito bom. Mas eu também preferia a outra. Eu gostei mais do Johnny Greenwood do Trama Fantasma. É, não. Eu gostei muito da Forma da Água. Eu acho que a maneira como a trilha se mescla com o filme é incrível. Eu acho que foi muito bem feita mesmo. Muita gente tava torcendo pra ele ganhar. Ainda sobre os prêmios técnicos, o Blade Runner levou dois Oscars também, fotografia e efeitos especiais. Acho que foi merecido, Paty. Foi muito, né? A gente falou já ainda agora sobre como que a fotografia a cada cena parece que foi pintada à mão. Se outro filme tivesse ganho, eu acho que seria bem triste. Eu ficaria bem triste, na verdade. Acho que foi muito merecido. Também. Tava torcendo muito pro Blade Runner até levar mais coisas, mas acho até que devia estar indicado o melhor filme, mas... Eu acho. Um outro filme que surpreendeu foi Viva, A Vida é Uma Festa, que levou a animação que já era esperada, levou a canção original que também já era esperada, né? É o combo Disney, né? É o combo Disney, né? Melhor animação e melhor canção original. Enfim, eu ouvi alguém falando isso, assim, não quer dizer que não seja bom, mas eu acho que é um monopólio que é chato, eu acho. Que essa coisa de sempre ganhar a canção original, 90 por, sei lá, não sei, eu vou falar aqui de orelha, sei lá. Mas a gente sabe que é bom, ah, é bom, era um filme bom, mas é chato esse monopólio que a Disney tem, eu acho, ganhar sempre o melhor filme e melhor canção. Eu concordo muito com você, mas eu acho que esse ano não tinha animação melhor e não tinha música melhor. Não sei. Eu tô falando, o quê? Não tinha o quê? Música melhor? Animação, animação. Ah, porque tava no Van Gogh, né? O Van Gogh também tava. Van Gogh. Não, o próprio, o próprio Breadwinner, o filme Breadwinner. É maravilhoso, cara. É muito bom, eu vi semana passada e, cara, é excelente, é excelente. O Viva é lindo, é maravilhoso. Eu acho que a conclusão do Viva, eu até comentei isso no cast do filme de mês, é uma das palavras que mais me emocionou desde o Toy Story 3. Só que, bem ou mal, sendo maravilhoso e tudo isso que a gente fala, é o que o Maguinho sempre levanta. É aquela fórmula maravilhosa da Pixar, que sempre funciona, aquela estrutura maravilhosa da Pixar, que emociona adultos e crianças, é super bem feito, tudo mais. Só que filmes como, filmes como o Amor Van Gogh, cara, eu nunca vi. E eu acho que vai demorar pra sair uma animação igual aquela. Eu falei isso no cast, a gente sempre fala que, ah, parece uma pintura, os quadros parecem uma pintura viva. Esse aí realmente pega pinturas e dá vida a elas. Foram 65 mil pinturas que eles fizeram à mão pra poder fazer esse filme. Exato. É surreal, 65 mil pinturas. É surreal. É lindo, é de um esmero, é de um cuidado, cuidado, sabe? É. Aliás, o filme já tá disponível na Netflix, eu tô louco pra ver. Já tá na minha listinha ali. Vai ver. É sempre o que é mais tradicional, né? Eu acho que o problema da Disney é esse. Por mais lindo que seja, tem aquela estrutura de sempre, a musiquinha de sempre. Eu acho que o Oscar da animação peca um pouco por não investir em coisas que são mais ousadas. Inovadoras. Inovadoras, porque a animação é onde você permite isso, né? Mas nesse caso, Pathy, a gente vai chegar lá na inovação, você não poderia premiar um filme que não vem da inovação, mas vem da cópia. Eu acho que... Não tô falando de Viva, não tô falando de Viva, mas Viva é um filme emocionante, é um filme emocionante, e a premiação não tá lá pra premiar a inovação. A premiação está lá pra premiar quem fez a melhor política e obviamente que a Disney fez a melhor política nesse caso. Mas o que a gente quiser... Eu só acho que este ano, este ano, Viva era um filme excelente. Ao contrário do ano passado, que ganhou Zootopia, que não é da Disney, mas é um filme muito abaixo do... Até mesmo dos outros filmes que estavam lá. Não, Zootopia é da Disney. É porque o Zootopia é do braço Disney, entendeu? Isso, tá certo. Mas enfim, era um filme muito abaixo dos outros concorrentes, eu lembro que tava o Cubo indicado, que era um fumaço. Como que Zootopia ganhou e o Cubo não ganhou? Me explica isso. Mas não é do ano passado. Mas eu acho que este ano, este ano, o Viva é um filme muito, muito bom. É assim, como um pequeno chefinho foi indicado e Lego Batman foi de fora. Pois é, aí já é uma questão... Lego Batman, muito mais filme. Mas olha só, gente, também outros filmes que ganharam dois Oscars, o outro filme que ganhou dois Oscars foi O Destino de Uma Nação, que ganhou ator e maquiagem. Eu achei muito interessante esses dois prêmios, porque geralmente a maquiagem tapa a cara do ator e dificulta a atuação dele, né? E são prêmios que eu acho que meio que se complementam, né? Porque o ator tá... Você consegue ver o Gary Oldman ali embaixo e realmente a maquiagem se destaca porque ele está completamente diferente. Quem vê a cena dele ali, quem vê o ator que subiu no palco pra falar, realmente se choca um pouco. vocês acham que foi merecido nesse caso esses dois prêmios, Renatão? Acho que foi, cara. E você definiu bem. São os dois prêmios que eles levaram, mas são dois prêmios que um completa o outro. Não que a maquiagem melhore a atuação do Gary Oldman, mas a maquiagem complementa o trabalho dele de ator ali. E é fantástico, né, cara? Eu acho que você vendo todos ali, você consegue... o Timothee Chalamet estava excelente, talvez seja a principal ameaça ao Gary Oldman. Eu até comentei isso na hora que eu estava vendo, que a gente estava conversando na hora de as surpresas do Oscar. Pra mim, se o Timothee Chalamet ganhasse dele, seria tipo quando o Eddie Redmayne ganhou do Michael Keaton. Estava todo mundo achando que era o Michael Keaton, pô, chegou a hora do Michael Keaton e o Eddie Redmayne ganhou. E não foi. Não foi a hora dele. Mas foi merecido o trabalho do Gary Oldman é fantástico nesse filme. Acho que todo mundo aqui viu. E ele realmente se perde dentro do personagem, sabe? Mesmo com todos os maneirismos do Gary Oldman. Ô, Pat, era o seu favorito também, ou não? O Timothee Chalamet era o meu favorito. E eu acho isso que vocês falaram. Eu acho que a maquiagem, no caso dele, deu os instrumentos pra que ele pudesse imergir, submergir dentro desse personagem, e realmente se perder ali dentro. Eu acho que quando... Eu vi hoje uma cena dele já maquiado fazendo uma dancinha sendo o Gary Oldman e não o Church. E é divertidíssimo de ver, assim, como que ele se transformou realmente. Eu acho que esse processo da maquiagem, eu acho que talvez ajude o ator a entrar dentro do personagem, né? Eu acho que no caso dele, talvez tenha sido bem importante e colaborou muito pra que ele conseguisse ir tão bem. Ô, Pat, eu vou falar agora do prêmio de melhor diretor. Teve uma pessoa que postou uma mensagem que eu queria ler pra você, eu queria que você me dissesse o que você acha dela. A pessoa escreveu o seguinte, a forma da água não era o meu favorito pra nada. Pra nada. Só pra design de produção e trilha sonora original. Mas de todos esses prêmios, esse prêmio de diretor é o que eu menos queria que ele ganhasse. Filha da... Você conhece a pessoa que escreveu esse texto? Conheço. Fui eu. Justifique. Você não queria o doutor ganhando? Não, cara. Eu nunca falei isso. Quem era seu favorito, Pat? O que eu discuti com você o tempo todo foi que se ganhasse não ia ser desmerecido porque o filme é um bom filme. Você é que levou a coisa pra um lado que eu nunca disse. Eu nunca falei que minha torcida era pra forma da água pra nada. Eu só defendi o direito do filme de ser um bom filme. Não, mas ele tem todo o direito e é. E é independente do que eu fale, independente de eu ver ou não, eu sei que é um bom filme. Qual era o seu favorito pro Oscar de direção? Era o Paul Thomas Anderson. Era o Nolan, mas acabou... Eu via aos 45 porque só depois do cast dos filmes do mês eu não tinha visto. Eu falei assim, ah, meu Deus, vou ver. E aí eu assisti e eu fui arrebatada por esse filme. Eu vou te falar... Eu tava com implicância porque eu tinha escutado muita coisa ruim. E aí eu falei assim, ah, mas cara, que... Eu acho o Trama Fantasma um dos filmes mais originais de todos esses concorrentes aí e tal. Eu achei o filme muito interessante. Mas, comparado à filmografia do Paul Thomas Anderson, ele não é o melhor filme dele. Ele não é o filme... Ele não é o filme que eu queria que ele ganhasse o Oscar. Eu acho que ele é um diretor que ele é capaz de ir muito mais e melhor. Ah, mas aí a gente tá falando daquela coisa de conjunto da obra, né, Manchela? Eu tô falando individualmente, pegando os filmes que estão concorrendo. Pra mim, se ele ganhasse, por isso ia soar isso. Ah, entendi. Ia soar como conjunto da obra e não é. Ah, mas aí que tá o do Nolan Apple, o Dan Kirk, talvez seja a mesma coisa. Também, e olha, Renato, eu falei isso, todo mundo falou pra mim, ah, você vai torcer pro Nolan, vai torcer pro Nolan. Eu vou torcer pro Nolan pelo simples fato de que os outros que estão ali, pra mim, não deveriam nem estar. Eu não acho que o Jordan Peele devia estar ali. Eu acho que talvez a Greta Gerwin, sim. Ela fez um filme realmente muito pessoal, muito original. não, a questão do Jordan Peele estar ali é como foi a dificuldade dele, um cara do Comedy Central, virar diretor e convencer todo mundo a fazer aquilo, a isso sim. Aí tudo bem. Você realmente acha que é só isso, Marcelo? Me soou. Não, o trabalho dele de direção é bom, é bom, mas não é longe dos melhores trabalhos. Então, esse filme é tão bom. Eu acho longe dos melhores trabalhos de direção do ano, Paty, longe. Mas, pô, tipo, ele pegou uma vaga, por exemplo, do Denis Villeneuve. Do Denis Villeneuve é um, do Martin McDonnell é outro. Ele pegou o Martin McDonnell e o Sean Baker pelo Projeto Flórida. Pois é, eu concordo que o Spielberg não devia estar ali. Entendi. Eu concordo que, entendeu? Eu concordo que, por exemplo, o italiano, o Luca Guadagnino. O Luca Guadagnino. O Luca Guadagnino merecia muito mais estar indicado ali. Merecia, sim. Tinha gente melhor ali pra estar naquele cargo. É isso que eu tô querendo dizer. Então, pra mim, o melhor diretor do ano não está naquela categoria. Então, eu acho que fizeram meio que de um jeito pra ganhar. Quem ganhou... Mas você acha que ele entra naquilo que a gente falou? Perde a premiação, mas ganha em representatividade? Eu acho que não. Não ganha ninguém. Eu acho que não ganha ninguém. Eu acho que a... Mas você acha que o lugar dele ali é uma questão de representatividade? Eu acho que premiar o Del Toro por esse filme... Eu sou fã do Del Toro. Eu vejo tudo do Del Toro. Eu adoro a... Eu gosto de um filme que ele não gosta, que é o Mimic. Mutação. Eu gosto desse filme. Ele vive renegando esse filme dizendo que é um filme do estúdio, não é dele. Eu gosto. Eu acho tudo dele legal, interessante. Eu acho que esse filme é uma cópia descarada de muita coisa. Eu já falei isso quinhentas vezes e eu continuo repetindo. Eu não acho que merecia ganhar por isso. Vocês querem premiar o Diretores Mexicano na tragédia do Diretor Mexicano? Tem gente melhor aí. Até no México. Tem ótimos diretores. Esse filme, pra mim, representa muito pouco. Porque eu vejo cópia descarada em tudo que é lugar. E design de produção, design de produção, gente, todo o filme dele é igual. Esse cenário que ele usou ali, que é onde a menina vai lá pra limpar, onde fica o tanque, eu juro por Deus que eu vi essa cena igual no Pacific Rim. Esse lugar aí, era o mesmo lugar, não é possível. É igual, a fotografia é toda igual. Então, desculpa, eu... É onde o Abe Sapien mora no Hellboy. É, o Hellboy. A coincidência também é o Doug Jones. É o mesmo lugar. O personagem é descarado cópia do Hellboy também. É igual. Você bota do lado, você vê. Do Abe Sapien. Então, enfim, e é o mesmo ator, né? É o mesmo ator. É, o Doug Jones. É o mesmo ator. Mas eu quero saber de vocês, só sobrou a categoria Melhor Filme. Foi merecido, foi merecido a forma da água levar entre nove indicados, Renatão? Não, não foi. É, não era o... Era o que eu já achava, assim, como acho que todo mundo aqui achava que ele ia ganhar. Eu acho que é uma questão pessoal, cara, porque os outros filmes talvez eu achei melhores ou talvez conversaram mais comigo. No caso, tipo, Lady Bird, eu tenho uma parada pessoal com o filme. O Três Anúncios, eu acho mais filme do que o Forma da Água. Eu entendo toda a parte, a parte de fantasia, a parte de sensibilidade, a poesia viva, que é o Forma da Água. Mas aí também vai a questão de gosto. Eu acho, assim como tem muita gente que não gosta do Três Anúncios. Tem muita gente que acha o Rosário do Três Anúncios pobre. Particularmente, o filme não conversa tanto comigo, não me mexe, não mexe tanto comigo. E, como você mesmo disse, eu acho que ele não só recicla elementos da filmografia do autor, mas ele recicla elementos de obras que a gente já viu, tanto que o filme está envolto nessa polêmica toda agora. O que eu fico pensando, ainda mais com os anos, eu acho que é sempre válido a gente pensar isso com o Oscar, é se tem algum outro filme que vai dar uma sombra numa forma da água. Daqui a alguns anos a gente vai comentar de algum filme e não vai comentar da forma da água. Como, por exemplo, foi ano passado. O próprio Moonlight. A gente comenta vira e mexe do La La Land, mas quase não fala do Moonlight. A gente comenta, sei lá, da rede social e quase não fala do discurso do rei. Renato, a gente comenta muito sobre o regresso, a parte visual, técnica do regresso e do Mad Max e esquece quem enganou. Acho que foi o Spotlight, que é um filme completamente esquecível. Eu não acho que... Sobeta, daqui a alguns anos, a gente vai estar falando do Blade Runner que não foi nem indicado e o Forma da Água que é o vencedor. Eu acho que a gente vai estar sempre falando do Blade Runner porque o Blade Runner é maravilhoso, independente de premiação. Mas eu realmente acho que a Forma da Água tem menos chance de cair nesse esquecimento do que outros filmes. Eu acho que foi um filme que acabou sendo muito mais popular do que esses outros filmes. Foi um filme que ele acabou ressonando muito com o público de maneira geral. Então, assim, pessoas que não vão tanto ao cinema assistir esse filme e gostaram muito. Minha mãe. Minha mãe adorou esse filme. Então, eu acho que o Spotlight que ganhou... Cara, quem viu esse filme? A gente viu porque a gente viu os filmes que... Não, então. A gente viu porque a gente vê os filmes que estão concorrendo ao gosto porque, de certa forma, é um prazer que a gente tem. A gente meio que trabalha com isso, mas o público médio que vai ao cinema para se divertir e ver os filmes não viu esse filme. Então, eu acho que um diferencial da Forma da Água é que também, além de ser um belíssimo filme que tem suas qualidades e razões que justificam o fato, mesmo tendo algumas coisas que não são tão originais, não tira o mérito do filme como não tira a qualidade do filme. A gente vai dizer assim, Ah, a Forma da Água é um filme que não é original, mas é um excelente filme, não é uma história original, mas é um filme visualmente bonito, que usa o cenário que já usou antes, mas que continua sendo visualmente bonito, enfim. Todo mundo estava torcendo para ele, assim, todo mundo, o público que não é a gente, que não é a pessoa que trabalha com cinema. Então, eu acho que isso é legal também. Eu acho que ele foi o vencedor de melhor filme com maior bilheteria nos últimos, sei lá, cinco anos, é coisa dessa. É, isso é uma novidade também, assim, você acaba aproximando a premiação do público. Talvez, eu não sei, a gente fala muito isso, né, de, ah, se é porque merece ou porque é uma estratégia, mas seja como for, é legal você, você que viu, ai, eu não vi filme nenhum, mas eu vi, isso aqui é Forma da Água, adorei, ai, ganhou, que legal. Eu acho que isso é uma coisa importante também, e não deixa de ser merecido. Eu acho que se ele ganhou não foi só por isso, tem seus méritos, as coisas que são muito legais no filme, mas além disso, eu não acho que vai ser um filme que vai ser esquecido, não. Eu acho que pelo contrário, é um filme que marcou exatamente por ser um filme que as pessoas assistiram. Ô, Pathy, me permita discordar de praticamente tudo que você falou agora? Claro. Olha, eu acho, eu acho que a gente está com um problema. Here we go. porque a gente aqui, não, não, só para encerrar, a gente está escolhendo o melhor filme de 2018, eu falo isso toda vez que a gente faz o cast do Oscar, estamos escolhendo o melhor filme de 2018, e aí agora a gente já está olhando para ver se o público viu ou não viu. E ano passado a gente estava discutindo, peraí, peraí, a gente estava falando ano passado que o La La Lente todo mundo viu, e que o Moonlight ia ganhar uma oportunidade exatamente por ter ganhado o Oscar de melhor filme de outras pessoas verem e receber aquela mensagem daquele filme, que é um filme muito menor. Então assim, desculpe, eu ainda fico pensando na minha cabeça, eu só consigo pensar isso, melhor filme. Eu entendo que é uma parábola, eu entendo que ele é uma representação da atualidade, eu entendo tudo isso, eu não preciso ver o filme para entender até a mensagem que esse filme está passando, só que não me interessa, não me importa, a história não me interessa. eu vi o trailer desse filme a primeira vez e falei assim, esse eu deixo passar, esse eu não estou afim não. Enfim, é o que está acontecendo até agora, eu vou ver porque ganhou o Oscar de melhor filme e eu me prometi que ia fazer isso. Eu só acho que a gente está com alguns cineastas, a gente está confundindo limitação com criatividade. O Guilherme Del Toro não é um visionário, desculpe, ele não é um Alfonso Cuarón, por exemplo, não é. Por mais que a gente queira forçar que ele seja, ele não é. e ele tem problemas na filmografia dele, problemas cavalares na filmografia dele. Pega, o cara não deu um salto de Colina Escarlate para a forma da água, quer dizer, ele não fez um filme ok e de repente fez um filme genial, maravilhoso, que merece todos os prêmios que ele ganhou. Desculpa, eu não acredito. Tira esse ódio do seu coração, amor. Não, não, eu não é ódio. Vivo México, cara. Vivo México, eu vou dizer que a minha torcida é Viva Luca Guadagnino, que a minha torcida era para o Michame pelo seu nome. Perfeito, eu também, eu também, eu achava que merecia mais. Mas era a minha torcida. Merecia mais. Mas eu acho que tem muito isso do que o Renato falou. Tem os filmes que falam mais com a gente mesmo, né, eu acho que no final das contas na hora que a gente escolhe o melhor filme, tem uma coisa muito pessoal que passa pela maneira que a gente vê o mundo, pelo aquilo que toca a gente mais. Então eu acho que acaba sendo um pouco, eu acho que tem situações gritantes, mas eu acho que no geral quando você tem boas opções, que eu acho que foi o caso desse ano, eu acho que esse ano foi um ano de os indicados eram bons indicados de maneira geral, eu acho que você acaba ficando mais pela subjetividade daquilo que agrada mais em questões muito específicas, né? Olha só, eu queria falar rapidamente aqui dos filmes que não ganharam nenhum Oscar que saíram de mão abanando e eu queria que vocês me dissessem qual que vocês acham que foi o mais esnobado, né? Qual que merecia pelo menos um prêmiozinho. Lady Bird não ganhou nada, The Post não ganhou nada, Mudbound, a grande jogada que é o do Aaron Sorkin e o artista do desastre que ganhou alguns Globos de Ouro, mas no Oscar não ganhou nada. Renatão? Pra mim, qualquer coisa que o Lady Bird perdeu, eles poderiam ganhar umzinho ali que eu ficaria feliz e eu vou ser bem honesto, cara, a grande jogada, o roteiro adaptado do Aaron Sorkin eu também fiquei meio puxa, eu podia ganhar, cara, porque é muito bom. Eu entendo o Homem Chama e o Velocionome ganhar, foi até o filme que eu votei porque eu acho um trabalho fantástico, mas eu, puta, gostei muito do roteiro da grande jogada. Pathy, pra você, teve algum que merecia mais? Sorte? Na verdade, eu acho que o Projeto Flórida merecia mais. Isso, merecia estar mais presente em mais indicações, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, assim, né, e eu acho que ele praticamente não apareceu. Só uma indicação? Na verdade, só uma indicação pro William Dafoe, foi o que eu acho que merecia ter ganho, inclusive, pra mim, fica aí. Na verdade, o Renato falou isso no começo, eu acho que pra alguns filmes tipo Mudbound, tipo a Greta Gerwig, eu acho que a indicação foi a vitória. Certas indicações já eram como se, ó, a gente vai dar essa indicação aqui, isso aí é o seu Oscar. O seu Oscar, na verdade, é o fato de você estar presente entre esses indicados. Eu fiquei muito com essa sensação com o Mudbound e com a Greta Gerwig também. Sim, até ano passado ninguém sabia quem era ela. Ela era a namorada do Noah Baumbach. Era a rainha do filme independente, né? Ela era a rainha do filme independente. Ela tá lá em tudo, começou a parada dela com o Noah Baumbach, eles começaram a namorar no site do Francis Ra, e por aí vai, e hoje a mulher tá aí na capa da Time, indicada ao Oscar e capa da Time. Porra, pra ela, ela ganhou nisso. Exato. Vai ser, assim como pro Jordan Peele também, acho que depende deles, né, de manter esse nível alto, mas eu vejo nela uma boa, um excelente cineasta, assim, pelas conversas, entrevistas que eu vi dela, eu acho que ela merecia a melhor sorte, mas ela vai ter um futuro bom, assim como o Timothy Chalamet também, vai ter um futuro muito bom aí pela frente, tenho certeza que, enfim, vem coisas boas pra eles. Eles inclusive trabalharam juntos, né, ele tá no Lady Bird. Sim, gente, queria agradecer demais, assim, a presença de vocês aqui nesse cast, acho que a gente fez um belíssimo apanhado, acho que ficou claro um pouco como foi essa cerimônia, e eu queria que vocês encerrassem, né, se despedissem, mas também que fizessem uma análise, assim, do que o Oscar precisa fazer pros anos futuros, o que vocês acham que precisa melhorar, o que vocês querem ver no Oscar do ano que vem. Renatão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e não deixe também de deixar os seus contatos aí. Ô cara, eu que agradeço, é sempre um prazer, é legal porque a gente tava num modo operantes aqui de Oscar season, a gente tava vendo tudo do Oscar, e só consumindo isso, e acabou, parece que a gente vai tirar umas férias agora, vamos voltar a ver, é, agora vamos voltar a ver o filme merda, vamos ver Rampage no cinema, vamos ver os tipos de bosta aí. Os parafeiras. Eu tô precisando de um The Rock na minha vida pra limpar esse gosto bom que eu tô na boca de filme de arte. Então, é legal, mas ao mesmo tempo a gente gosta, então é o maior prazer, e o que eu acho que eles podem fazer, cara, é simplesmente parar de ter tanto medo, e tirar proveito, eu acho que o grande problema é estar sempre ali no roteiro, a maneira que eles estruturam a premiação, e, enfim, constroem toda a situação, eles são Hollywood, cara, é a meca dos melhores e melhores roteiristas que estão lá dentro, então, não custa nada fazer uma parada um pouco melhor, um pouco mais divertida, um pouco mais inteligente, e sem medo de tocar na ferida, sabe, e buscar até o humor de forma inteligente pra tocar nos assuntos mais atuais e mais difíceis. Doa a quem doer, até porque quando a gente tá errado, a gente precisa ser provado que tá errado, então a gente precisa aprender, então, acho que um dedo na cara de vez em quando dessa galera que é preconceituosa, que é machista, acho que vale um pouco a pena. E é isso, quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, barra Renan Maciel, com o Deseles no final, e quem quiser me acompanhar na Letterboxd, também lá eu sempre comento todos os filmes que eu tô assistindo, inclusive, todos esses filmes do Oscar, tem algum comentário meu lá dentro, valeu galera, até a próxima. Obrigado Renatão, mais uma vez, belíssima conclusão Renatão. Pathy, pra você, o que que faltou, o que que precisa ser feito, e não deixe de deixar seus contatos também. Eu concordo muito com o Renato, mas eu acho que é uma coisa pra mim que faltou, e a gente falou isso a Bessa já, eu acho que falta espontaneidade, eu acho que falta você conseguir enxergar as pessoas ali, a gente falou, por exemplo, do Gary Oldman, como foi legal ver que ele se emocionou e falou da mãe, e você via que era uma coisa sentimental mesmo, que ele tava ali, poxa, feliz por finalmente ter conquistado aquele prêmio, eu acho que falta essa liberdade maior, eu acho que o Oscar de alguma maneira tem essa visão, essa imagem cisuda, de que tudo é muito formal, eu acho que ele precisa se desformalizar um pouco pra que as coisas fluam de maneira mais natural. Ano que vem se investir numa outra, não digo numa outra roupagem, mas talvez sim, num ambiente mais fluido e mais natural, eu acho que talvez seja mais bacana. No mais, eu queria agradecer todo mundo que assistiu com a gente, que acompanhou as nossas publicações, foi um prazer enorme, podem ter certeza que sempre que tiver alguma coisa legal, eu vou estar por aí, a gente vai estar por aí fazendo a cobertura do nosso jeitinho e foi um prazer, eu também estou nas redes sociais e nos vemos. Apareçam lá no Instagram e comentem, comentem os nossos textos, leiam as nossas críticas, vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Até a próxima. Muito bem, Pathy, obrigado mais uma vez. Pra mim, o que falta é mais categorias, eu acho que com mais categorias a gente resolve os problemas. Então vamos dar Oscar de melhor filme comédia, melhor filme drama, melhor filme ação, melhor filme de mulher beijando sapo, melhor filme, então enfim. Vai ser um fim de semana de premiação. Então pronto, aí sabe o que a gente faz? Dois dias de premiação. A gente diminui o tempo de Oscar, sabe por quê? Porque aí todos os prêmios técnicos ficam pra aquela festa que eles dão lá, o Governance Ball, aquela festa lá, tira tudo que é técnico, vamos dar só prêmio pra melhor filme. Pronto, aí a gente premia todo mundo, premia mexicano, premia cubano, vamos premiar todo mundo. Quanto mais Oscar a gente der, mais gente a gente vai fazer feliz, gente. Eu acho que essa é a solução pro Oscar. Você quer que a Oprah presente o Oscar, né? Você ganhou o Oscar, você ganhou o Oscar, todo mundo ganhou o Oscar. Perfeito, é isso. Vamos mudar essa estrutura, minha gente, porque não tá funcionando mais não. Todo mundo fala isso quando vê o Globo de Ouro, acha o Globo de Ouro mais divertido, porque a estrutura é diferente, é mais contraída, enfim. eu acho que sai mais gente feliz do Globo de Ouro, essa é a questão. É cachaça, eu tô falando, viva o México, 10 quilos que eu vou. Eles já estão lá comendo, bebendo, o Globo de Ouro é tipo um jantar, né? Então eles ficam lá, comem, bebem, já estão com a cara cheia e na hora de receber os prêmios tá todo mundo feliz e que será leve. Bem, eu sou Marcelo Cipresti, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive os que estão no Oscar, você vê lá no meu letterboxd.com.br em Cipresti. O Ratos Cast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e viva México!